Isso é uma piscina cheia de forminhas. Um hipopótamo amarelo. Um morango lilás. Um pato rosa. Um elefante amarelo. Um morso azú. Um morango lilás. 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 Isso é um lago. O patinho vai morar na lagoa. O patinho está comendo uns grãozinhos. O que sobrou no caminhão? Ah, um ursinho de pelúcia. Gostou dele, Omnom? Uau! Quantos brinquedos! Um pato. Um barco. E o Omnom. Isso é um sapo verde. Isso é um patinho amarelo. A motinha vermelha faz bip bip. O carrinho azul faz bip bip bip. O carrinho tem quatro rodas. Um barcão e um barquinho. Tchutu! 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 E Estrela do Mar desenhadas no barco. O barco tem salva-vidas, remo e convés. Sapo verde, pato amarelo, motinha, carrinho azul, barquinho e barcão. I Já Véus ehhh. I Sapo verde, pato amarelo, motinha, corretão, 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 corretão e corretão, corretão, corretão e corretão, corretão e corretão. I Avia Véus e óptima já fez a viagem. Vamos levar os brinquedos limpos para a cidade. O sapo vai morar na lagoa. E o pato também. Isto é uma pista de corrida. Tem uma estrada para a motinho. E o pato também. E o pato também. E o carro. Este é o mar. É aqui onde os barcos vão navegar. 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 É aqui onde os barcos vão navegar.